Todo dia pousava aqui um passarinho para cantar, enquanto agora eu só fico da janela esperando ele passar. Quando eu abro minha janela, nada mudou, nada passou, mas eu sei que algum dia tudo mudará, tudo passará, pois Deus está cuidando de tudo e não há nada a se preocupar.